O Instituto de Advogados do Brasil tem 179 anos e aqui no Piauí tem uma sessão que foi fundada pelo advogado Álvaro Mota. O Dr. Álvaro Mota foi também presidente da OAB e foi juiz eleitoral e ele fundou aqui a subsessão, a sessão dos advogados. E essa semana houve uma movimentação aqui do Instituto e ele trouxe a Teresina ao presidente nacional do IAB, que é a advogada Rita Cortez. A Dra. Rita está aqui comigo para uma conversa franca a partir de agora. Dra. Rita, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você e eu estou encantada com o Teresina. Nunca tinha vindo aqui, Pedro, é a primeira vez e realmente fui muito bem acolhida aqui na cidade e principalmente por Álvaro Mota. que é meu amigo, meu colega, você também é um colega. Então eu realmente estou assim gratificada por estar aqui participando de todas essas atividades que estão sendo promovidas pelo Instituto dos Advogados do Piauí e também de certa forma por nós que estamos inaugurando a nossa subsede. O Dr. Álvaro é um abnegado. Quando ele deixou a OAB, ele tratou logo de fundar o IAB no Piauí e me chamou, foi um dos primeiros a ser filiado. E ele tem se dedicado muito a essa causa. Como é que a senhora encontrou o nosso IAB aqui? Olha, eu encontrei... Na realidade, o Álvaro é o nosso representante do IAB aqui no Piauí. E aí? Ele é presidente dos... Está em boas mãos? Está muito boas mãos. Eu estou assim impressionada com a liderança do Álvaro. Ele é realmente uma pessoa muito querida. Acho que essa passagem que ele teve pela Ordem dos Advogados do Brasil aqui da sessão da seccional do Piauí realmente deu um upgrade, né? Vamos dizer assim, na projeção dele. E hoje o Álvaro é uma pessoa conhecida nacionalmente. Na medida que ele está ajudando o Instituto dos Advogados Brasileiros a também se fixar aqui no Piauí, é lógico que a imagem de Álvaro se projeta para todo o Brasil. A senhora teve na Assembleia? Teve a solenidade lá, não foi? Teve. Teve uma solenidade lá. Também foi muito bonita. Eu fui homenageada. Eu quero agradecer muito ao presidente da Câmara dos Deputados. Enfim, a quem idealizou fazer o evento. Acho que Álvaro tem um pouquinho de Álvaro. Tem a digital dele. É, tem a digital dele, tem a digital de Fides, a doutora Fides. E já que foi presidente também, a doutora Fides. Que também é, foi presidente. Aliás, eu já disse hoje que a Fides foi uma advogada revolucionária, né? Porque nós agora estamos conseguindo colocar cinco mulheres. Ela foi a primeira no Brasil. É, na presidência. Pioneira. É, pioneira. E com três mandatos. Três mandatos realmente não é uma... Não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa. A UIAB criou aqui a medalha Esperança Garcia. Nós vamos criar ainda, Pedro. Lá, né? Não, nós vamos criar a Esperança Garcia de forma a homenagear as mulheres. Em nível nacional? Em nível nacional. Ah. Mas é lógico que a gente vai tentar fazer a primeira, a primeira outorga dessa medalha aqui no Piauí. No Piauí. Porque foi a ordem dos advogados do Piauí que reconheceram, né? É, vamos assim, a prática, né? A atividade da advogada da Esperança Garcia. Aquela petição que ela fez ao... Exatamente. Ao vice-rei. Então, ela, na verdade, ela incorpora o espírito da advogacia. Doutora Rita, a pessoa vê assim, IAB ou AB? Qual é a diferença? Se confunde um a um pode atrapalhar o outro ou ajudar? Como é? Olha, quase se confundem, Pedro, porque eu vou usar uma expressão que eu sempre utilizo, o pessoal começa a achar que é brincadeira, mas não é. Nós somos pai, mãe, avô, avó da Ordem dos Advogados do Brasil. A ordem nasce do Instituto dos Advogados Brasileiros. O Instituto nasceu com um dos objetivos do IAB, foi criar a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, por isso que eu digo que é pai, mãe, avô e avó da Ordem. Quer dizer, nós tivemos no nosso estatuto um dos dispositivos, é exatamente a meta, o objetivo de criar a Ordem dos Advogados do Brasil. Alguns anos depois, e hoje a Ordem tem 90 anos, é que surge. Aliás, as ordens, inclusive dos seus estados, também surgem a partir dos Institutos dos Advogados locais. A seccional daqui do Piauí nasceu também por impulso do Instituto dos Advogados do Piauí. Assim como a OAB Nacional, como entidade maior, nasce do Instituto dos Advogados Brasileiros. E perante a sociedade, doutora Rita, a Ordem e o IAB têm cumprido o seu papel social? Olha, eu acredito que sim. Não é fácil, nós vivemos uma situação muito difícil. Ainda pouco eu via você dar umas notícias realmente que são notícias preocupantes. A gente hoje tem uma preocupação muito grande com o quadro social, político, econômico que passa o Brasil. Então, eu acho que a Ordem, da sua maneira, a Ordem mais corporativista, quer dizer, ela cuida da regulamentação, da disciplina, da regulamentação e também do posicionamento da advocacia, do ponto de vista social, político, cultural. E o IAB, ele tem mais um perfil acadêmico, mas nós pavimentamos através dos nossos pareceres, através da nossa opinião técnica, exatamente essas atividades que são desenvolvidas pela Ordem e por outras entidades também. O IAB está para a rede do Brasil todo ou...? Não, nós começamos, nós estamos inaugurando a partir da criação das subsedes. Então, nós estamos nos fixando. O IAB, ele já foi criado com uma abrangência nacional. Mas hoje a gente está dando os primeiros passos. Nós criamos as representações estaduais. Então, o Álvaro hoje é o nosso representante do IAB aqui no Piauí, só para dar um exemplo. E estamos abrindo as subsedes. Então, nós já tínhamos uma subsede no Distrito Federal, partimos para criar a subsede de Manaus e, em seguida, criamos a subsede em Rondônia. Estamos aqui no Piauí abrindo a nossa subsede e eu tenho que agradecer, inclusive, àqueles que cederam o espaço para que o Instituto pudesse funcionar aqui no Piauí. Em seguida, vamos para o Ceará, vamos abrindo a nossa subsede em Ceará, depois Sergipe e daí todo o Brasil, com certeza, porque vontade e disposição de, não só de constituir essas representações e abrir as nossas subsedes, não falta, Pedro. O IAB tem acompanhado esses debates nacionais aí na parte política? O Instituto, ele analisa projetos de lei, ele analisa decisões do ponto de vista jurídico. Eu acho que um grande diferencial na nossa gestão, nesses quatro anos que eu tive a oportunidade de estar feito, com muito orgulho, de estar à frente do IAB, nós partimos para discutir temas que interessam à sociedade. Obviamente, por exemplo, uma situação, uma crise de energia, hoje é um ponto que inclusive vai ser objeto de ensino na nossa escola, que nós temos uma escola, que é a Escola Superior dos Institutos Advogados Brasileiros, que é o ESEAB. Então, o ESEAB vai fazer um curso sobre direito de energia e assim por diante. Então, nós já falamos sobre impeachment, já falamos sobre a questão da democracia, da necessidade de se reafirmar a democracia no país. Enfim, todos esses temas que são temas tão políticos como jurídicos, nós estamos colocando isso em debate, em discussão no Instituto. E firmando a nossa posição, corajosamente dando a nossa posição. Nós submetemos ao nosso plenário, nós fazemos sessões plenárias... Não fica em cima do muro. Não, não ficamos em cima do muro. Porque todas as quartas-feiras a gente tem os pareceres, submetemos à discussão, os pareceres são votados e se prevalecer a conclusão da comissão, que nós temos várias comissões, são várias comissões temáticas, comissão de direito penal, criminologia, trabalho, direito civil, enfim, todos os segmentos do direito. Até o pessoal que estiver me assistindo, que me perdoe, porque não dá para enumerar todas as comissões. Não dá. Mas, enfim, nós colocamos isso em deliberação e, enfim, se tiver um posicionamento que coincida com aquele parecer, a posição do Instituto está ali firmada. Está firmada, né? A doutora a gente também é do Rio de Janeiro, não vai, doutora? É, do Rio de Janeiro. Eu disse que o sotaque não... Não conhecia o Piauí. Não conhecia. Olha, eu lamento muito não ter conhecido antes. Mas está bom, gente. E eu agora não, agora eu venho sempre aqui. Eu vou... Eu já disse que o compromisso assumido com o Álvaro, com o Instituto dos Advogados do Piauí, um compromisso assumido com a Ordem dos Advogados aqui da seccional do Piauí, que nós vamos trazer a medalha Esperança Garcia. Eu não sei se vai ser um dos primeiros, que aí eu já vai... Eu estou praticamente me despedindo do meu mandato, né? Mas acredito que o meu sucessor é o doutor Sidney Sanches. Ah, foi ministro? Não, não. Ele não é ministro nem aparente. Mesmo nome, Sidney Sanches. Por favor, por favor, sócios e sócios, consórcios e consórcios do Instituto dos Advogados Brasileiros, participem da nossa eleição. Votem. Tem que dar fórum, viu? Não, tem que dar legitimidade e reconhecer que o trabalho foi bem feito, né? Se o pessoal não votar, é porque o trabalho não foi bem feito. Minha colega, muito obrigado por ter vindo aqui. Olha, muito obrigado, Pedro. Um prazer em você ver. Um prazer também estar aqui com você. Volta quando? Olha, eu não sei. Agora eu tenho que esperar que o meu presidente Sidney vai dizer. Se assim, vamos lá para o Piauí, vamos lá para o Piauí. Ou então o comando do Álvaro, que é o nosso representante estadual. Muito obrigado, doutora Rita. Obrigada. Conversei aqui com Rita Cortez, presidente do IAB, Instituto de Advogado do Brasil. Um abraço ao doutor Álvaro Motta, que está aqui no estúdio, acompanhando a doutora Rita.